Olá meus amores, tudo bem com vocês? A gente tá com filtros aqui. Eu quero gravar sem filtro, como a gente é na realidade, mas tá com filtro, depois eu vou tirar. Gente, tudo bem com vocês, gente, sumida daqui, né? Mas, enfim, gente, é porque eu fiquei doente, aliás, tô me recuperando. Aí também, gente, eu tenho um gato que tá doente aqui em casa, que é o Frajola, foi pro... ele tá internado. Tá num veterinário, ficou internado, porque tá com a obstrução, não tá falando xixi, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu vi, gente, que ele não tava fazendo xixi, ainda eu ia levar, foi no domingo, ia levar ele na segunda-feira. Eu percebi que a barrinha dele tava inchada, assim, ó, e dava pra sentir, assim, que tava... o xixi, sabe? Coisa horrível, gato sofrendo. Aí a gente levou no domingo à noite, e meu esposo levou com um amigo dele, e ele já ficou internado. Então, ele só vai sair, vai ter alta amanhã. E hoje eu vou visitar ele, e vou levar vocês conosco comigo. Eu vou descer ali pra lavar as caixas de areia. A veterinária perguntou se o ambiente é limpo. A gente vai, sim, ver se eu coloco o piso ali no corredor, porque tem que colocar. Se tem bastante caixas de areia, só que, graças a Deus, gente, ele fez ultrassom, e ele não precisou fazer cirurgia. A minha preocupação era dele fazer cirurgia, por quê? Esse gato, o Frajola, é o único que come pano. Gente, eu falo pra vocês que eu profetizei muito. Profetizei, pedi muito pra Deus pra ele não fazer cirurgia, porque é muito caro. É muito caro, eu sei que a gente não ia ter dinheiro pra fazer. E aí, gente, eu ia ter que fazer alguma coisa, não sei. Não sei, não sei. Na onde que eu ia tirar dinheiro pra fazer a cirurgia do gato, mas, enfim. Nessa parte deu tudo certo, pelo menos ele não vai fazer cirurgia, ele vai vir ter alta amanhã. Ai, gente, é ter bicho de estimação é que nem ter criança, ficar doente, eles ficam. A gente tem que correr com o bichinho, porque senão o bichinho, né, sei lá, fica com dor, morre, né. As caixas de areia deles aqui, o que, gente, tem que tá sempre limpo. Aqui, agora eu não sei, porque o meu esposo perguntou pra veterinária porque ele ficou assim. Ela falou que foi alguma coisa, alguma coisa aqui. Ai, sei lá, alguma coisa do tempo. A Valentina esses dias também, ela ficou com um olho assim, gente. Ai, meu cabelo tá... Ela ficou com o olhinho fechadinho, mas fechado mesmo, um aberto, outro fechado. A bichinha sofreu. Ai, tinha colíria aqui em casa, eu coloquei colíria e ela melhorou. Mas, enfim. Mas, enfim, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou lavar aqui, porque aqui é um ambiente bem pequenininho. Tá cheio de mosquitinha, gente. Vamos ter que matar esses mosquitos, sabe? Vamos ter que matar eles. Dá um jeito. Vamos ver se é o meu aqui. Ó, tá cheio de mosquito. Ela tá cheio de mosquitinha, deve ser no kitinho de banheiro, mas acho que eu tô achando, ó... Eu tô achando que é por causa dessa umidade aí, ó. Ó, gente, eu deixo sempre um pouquinho de água aqui, ó, que eu tô com um omo. E aí eu fico maluco, vou fazer essa mão aqui. Aí eu lavo. Vou lavar com um bichinho, ó. Pra colocar mais caixa de areia. Ó lá, amor. Seca lá aquela caixa de areia lá, ó. Pra lá ver. Aí, meu esposo tá me ajudando a frita morar. Já eu mostro mais pra gente. Só pra minha dúvida. Aí, pra pôr mais caixa de areia. Por quê? Porque eu já percebi uma coisa que nos gato aqui. Se a areia... Se a areia eu demorar aqui pra mimimentar, e principalmente a mimi... Eles são tudo caçados. Mas porque eles fazem... A mimi faz no chão, caçafada. Faz no chão. Então, eu coloco bastante caixa de areia. Porque eles não, eles fazem no chão. Entendeu? Porque faz no chão, os gatos. Os gatos... Olha, gente, tá vendo? Aqui, nesse corredor, a gente vai ter que comprar piso e colocar piso por causa dos gatos, ó. Tá vendo? Porque aqui fica muito ruim pra limpar. E o varro, tudo, mas... E aqui, gente, sábado... Ó, tá vendo? Essas paredes a gente vai pintar, ó. Tá vendo? Vai pintar, tá cheio de limbo. Vai pintar, tem um pouquinho de tinta. A gente vai pintar porque sábado. Pelo menos a parede. Até eu comprar o piso, pra colocar piso aí. Aí, gente, meu... Então, já que eu limpei lá, vou lavar, vou pintar aqui em cima. E já vou falar pra vocês. Eu tirei todos os panos. Todos os panos que tava... Que tava aqui. Porque o Frajola come pano. O Frajola comeu até a brusa minha de academia. Por incrível que parece, ele comeu camiseta minha. Até vou mostrar pra vocês depois. Já mostrei aqui, eu acho. Não sei se foi aqui. E agora... É... E graças a Deus, a minha sorte, gente, de verdade, de verdade, que eu tava preocupada com isso, é que ele... a que a médica falasse assim, a veterinária, que fez ultração nele, fez... ele foi no domingo, só fez ultração no outro dia. Que ele fosse fazer ultração e desse alguma coisa no intestino de pano. Porque ele come pano com gosto. Minha Mimi, que é mudinha, ela é mudinha, mas escuta que é uma beleza. Você que tá, Mimi, ela escuta, ela vem. A da Mimi, ela tinha engolido... eu tinha uma barraca que eu tinha comprado, ó, porque todo brinquedo de gato, vocês tem que... quem tem gato, tem que pensar muito bem os brinquedos que vai dar pros seus bichos. Porque eu, a outra, que é água, gente, essa daqui só bebe água na seringa, até falei pra doutora. Mas aí é difícil ela parar de beber. Ela pede, quando ela tá com sede, ela sobe no tanque e pede água. Olha, a Mimi... vai... a Mimi... a Mimi, a Mimi, nós tínhamos comprado uma barraca pra eles brincar. Uma barraca que tava muito frio, a gente não tinha aquecedor. E... quer água? Ó, é no tempo dela, né? É duro, gente. Todo dia se martirou. Vai, bebê? Essa seringa tá boa. Essa aqui bebe água na seringa. Só na seringa, no tempo dela também. Pera aí, gente. Deixa eu dar água pra ela. A realidade é que ela não sabe beber água, gente. Ela é preguiça de aprender. Aí, quando ela quer água, ela sobe aqui e pede. Ela começa a miar. Ela nem bebe nem água aqui na torneira. Ela sai derrubando tudo aqui, ó, pra procurar seringa. É uma safada essa gata. Sem brincadeira, gente. Todo dia é essa luta. Deixa eu terminar de falar pra vocês aqui. Aí, eu comprei uma barraca. Nós compramos uma barraca realmente de campi e colocamos lá embaixo. Só que o que aconteceu? A gente não se atentou. E aí, eles começaram a brincar, pular em cima da barraca. E tinha aquelas linhas de nalho, assim, sabe? Na barraca e tudo mais, gente. Juro pra vocês. Eu contato a tarefa fazer de casa e não fui me atentar a olhar isso. Quando eu fui ver, a Mimi já tava espumando pela boca. E já tava, tipo, vomitando só a espuma. Aí, eu não sabia, eu não entendi o porquê que ela tava fazendo aquilo. Eu não tinha noção, né? Da gravidade da coisa. Peraí, gente. Já dá água pra cima. Ela não quer, no tempo dela. E aí, o que aconteceu? Aí, ó. Ela não bebe, ó. Ela não bebe. Se ela bebesse pra me ajudar, ela me ajudaria, né? Mas não quer. Ela põe a patinha aqui, ó. Não bebe, ó. Nem mesmo ela fazendo assim, ó. Ela não bebe. Terminar, senão vai ficar até amanhã. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi levar aqui no veterinário, que mais próximo é... A moça não soube explicar. Ela não abriu a boca da gata. E aí, enfim. Aí, a gente correu com uma outra veterinária aqui, que é muito mais caro. E chegando lá, minha esposa levou ela. Diz que tinha que ficar internada. E a gata começou a emagrecer. Antes de levar ela internada, ela começou a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Eu comecei a dar a recover pra ela na seringa. Porque senão ela tinha morrido de fome. Até a veterinária falou, se não fosse isso, ela tinha morrido de fome. E aí, o que aconteceu, gente? Essa gata tava com uma linha aqui, embaixo da língua. Eu tenho até foto dela aqui. Quando eu fazer um... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui. Ela tava com uma linha embaixo da língua, assim, ó. Já tava na pele, já. E parece que a linha foi inteiríssima. Eu não sei o que aconteceu. Sei que era um corpo estranho. Aí, a gente ficou muito caro nessa clínica que a gente levou. A gente correu pra outra clínica, onde o médico falou assim, Não, o veterinário doido... Ele falou, não, a gente já vai fazer... Vai fazer... Já tirar a outra ação dela. Já vamos cortar a gata. Falou assim pra mim, pra moça que foi comigo. E realmente, ele abriu a gata, tirou toda a linha que tava nela. Ela tinha linha, gente. Eu juro pra vocês. Pera aí. Pô, a água. Gente, e aí o médico falou que tinha que abrir. Ela não falou, não, porque senão ela vai morrer. E realmente, do dia que ela tava, ela ia a óbito. Eu falei assim, meu Deus. E aí, o que que aconteceu? Seu valor da outra clínica que a gente ficou, foi na primeira clínica que a gente levou, parece que ficou seis mil. Não sei se vocês tão me entendendo, gente. A primeira clínica que eu levou, eles vieram a faca realmente no meu câncer. Ele falou assim, vai ficar tudo isso. Mas nem aonde que nós íamos cagar esse dinheiro pra ir ter na gata. Não tinha. Não tinha dinheiro, não tinha, gente. Aí, daí a gente levou pra essa clínica. Eu digo, médico, curte pra parte dois, gente. Porque, porque senão vai dar tempo aqui, não. Levamos numa outra clínica. Curte, gente. Curte pra parte dois, se vocês querem ouvir. O que vocês querem ouvir? E aí, vamos aí.